Sua música toca em outros países e você não faz ideia de como receber por isso? Aqui o seu direito está garantido. Vem com a Abramos que a gente te explica. A Abramos é a única sociedade que integra o VRDB, uma plataforma internacional dedicada a identificar músicos e intérpretes tocados mundo afora. Essa ferramenta traz mais agilidade no trabalho de verificação, garantindo que os artistas recebam o direito conexo das músicas executadas no exterior. Incrível, não é? Mas qual a importância do VRDB? Existem outras plataformas? Qual delas é a melhor? O VRDB é dedicado à identificação de intérpretes e músicos executantes. Ou seja, o pagamento é feito diretamente para os profissionais. Por outro lado, o RDX trabalha direcionado para as gravadoras, o que também é muito importante. Mas sabe o que é ainda melhor? A Abramos faz parte das duas plataformas. Há mais de seis anos, a Abramos participa ativamente do desenvolvimento internacional do VRDB e há quase um ano faz parte também do RDX. Agora que você já sabe que é possível receber os direitos conexos das suas músicas tocadas no exterior, vem para a Abramos garantir o seu direito. Na Abramos, o direito autoral é sempre levado a sério.